Música Chego frente a frente de igual pra igual Pra cima do sistema sem deixar cair Dá uma atenção meu praça leal Pra garimbar o bang antes de partir Camiloco, estrada estreita, via dramática A corinha aqui no bang jorra lágrimas O eco do estilhaço de uma M16 O furador que as traçaram e racharam uma parte vez Valor que o tempo vão aléquecer foda O D8 morrer frio e a regra bem mais louca RP é interno e ano 016 se chano Com 019 grubina somano Dá uma atenção aqui pra menor parceiro Forte abraço pros guerreiros verdadeiros Fies no gueto, ação é shows tá? É verdade Meu mal rapaz com sabedoria capaz Se for pela paz eu to conchego elanto Se for pela guerra vamos soldado tamo junto Na arena do caos contra os maus Sobrevivi, vi a direita uma pra cair Antes de partir, antes do tempo acabar Antes do raiar do sol, antes do relógio parar Antes que a veda perca o sentido No clara em si amargo antes de tantal peço Respira que ainda é pura e se mistura Na pólvora que vem de lá e reluz na rua Tem que ter fé, fé na justiça do meu senhor Lembra que o Deus dá o frio conforme o cobertor Muita luz ao mensageiro que é quem é a moção O senhor se te lamenta uma noite fria Tia Vareia vem sensual só a ação das grade Figura RDD no fundão de Bernardes Leodade, respeito, solidariedade Ação incansável, campo de concentração Toma até cada poço o anexo Sintonia com a torre E arrebode aos cofeiros opressores Mas vamo lá que a prova é frenética Sentinela tem que ser morto na selva Na convenção Na melhor hora vai brilhar Na júcula se é re-assongrar Não zicar Os breguete é vida longa Malandragem é liberdade Gostar de Jack Jan Não sei zoar A povo engaixa Cai ele A nave de as baratinhas É natural E põe no chão pra não pegar radiação Chega o ventre a frente de igual pra igual Pra cima do sistema sem deixar cair Dá uma atenção meu parça leal Pra carimbar o punk antes de partir Chega o ventre a frente de igual pra igual Pra cima do sistema sem deixar cair Dá uma atenção meu parça leal Pra carimbar o punk antes de partir Tchau 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 Tchau